Olá, eu sou o professor Elcio e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre educação financeira. É um tema muito relevante, muito importante na vida de todos nós. Lidar com finanças pode parecer chato, pode parecer difícil, mas acho que vocês perceberão ao longo desse vídeo que é bem mais fácil do que se imagina. Também porque é um tema essencial para quem quer usufruir plenamente aí de tudo que o mundo tem de bom e que pode nos oferecer. Todos nós queremos uma vida sem problemas financeiros, podendo comprar aquilo que nós precisamos e desejamos. E esse é um desejo absolutamente legítimo, porque há uma infinidade de coisas no mundo com as quais nós podemos gastar. Desde bens que gostaríamos de ter, lugares que nós gostaríamos de frequentar, viagens que nós gostaríamos de fazer, enfim. Há muitas e muitas, muitas coisas à nossa espera. Claro que a felicidade não está só nas coisas materiais, mas nós todos merecemos uma vida digna e com conforto financeiro. Mas para conseguirmos aquilo que queremos, é muito, muito importante que tenhamos disciplina financeira. E disciplina vem através da educação financeira, que é a habilidade de lidar com as finanças, de saber como o dinheiro funciona, de como os ganhos que tivermos podem cobrir os nossos gastos, sem comprometer a nossa qualidade de vida. Ter disciplina financeira para ter uma vida confortável já é, por si só, uma boa finalidade. Porém, se nós tivermos um objetivo ainda maior na nossa vida, talvez isso nos faça a ter maior disciplina financeira ainda, correr mais atrás daquilo que nós queremos, termos mais bom senso financeiro. Então, é muito importante buscar um objetivo maior. Pode ser ter uma reserva para complementar a renda na aposentadoria, pode ser a compra da casa própria, a compra de um automóvel, pode ser garantir a faculdade para os filhos, pode ser viagens para conhecer lugares incríveis, enfim, o importante é ter algo que valha realmente a pena. Quando nós pensamos nessa questão da educação financeira e da disciplina que acompanha todo esse processo, é importante considerar o seguinte tripé. Ganhos, gastos e poupança. Ganhos são as nossas rendas, seja como colaborador em uma empresa, seja no nosso próprio negócio. Gastos são aqueles despêndios nos quais usamos uma parte ou até a totalidade do dinheiro que ganhamos. E poupança é a sobra do dinheiro que devemos guardar. E eu não me refiro aqui à caderneta de poupança tradicional só, mas há qualquer forma de investir o nosso dinheiro para que ele renda juros e para que o nosso dinheiro trabalhe por nós. E é esse tripé bem equilibrado que nos irá garantir a tranquilidade financeira que desejamos. Vamos ver então como funciona cada uma dessas pontas desse tripé. Vamos começar com a primeira ponta, que é a dos ganhos. Quem tem uma atividade remunerada recebe dinheiro em troca de alguma coisa que faz, de um serviço que presta, da venda que realiza, enfim. O princípio aqui é que devemos sempre buscar uma forma de ganhar mais dinheiro. E podemos fazer isso nos preparando melhor, estudando mais e sendo reconhecidos em determinada atividade. Nós temos que ser bons naquilo que nós fazemos. Nós devemos buscar fugir daquilo que muita gente faz, porque se houver abundância de oferta, a tendência é que esse trabalho seja remunerado menos, por um preço menor. Então nós precisamos fazer aquilo que pouca gente faz e que muitos precisam. Essa é uma maneira de ganhar mais dinheiro. Aqui vale a especialização em algo novo, vale prestar serviços diferenciados e com muita competência, vale realizar o trabalho melhor do que os outros realizam, vale vender produtos diferenciados com uma boa margem de lucro, enfim. Há sempre formas de buscar uma renda maior. Mas ninguém vai nos dar dinheiro se nós não tivermos algo a oferecer que interesse a outras pessoas. E ninguém vai nos dar mais dinheiro por algo que é muito fácil de conseguir por um preço menor. Então é muito importante ter isso em mente sempre. Esse é, portanto, o primeiro ponto do tripé financeiro, pensar em como ganhar mais dinheiro. Ah, mas eu não sei como é, eu não sei como faz, as empresas só pagam esse salário, isso é muito difícil, como é que eu vou achar algo? Essa reação é normal, eu entendo ela muito bem. É o nosso desafio pensar diferente. Se nós continuarmos fazendo parte de uma manada, nós vamos ser alimentados como uma manada. Uma cota mínima de comida igual para todos. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos nos destacar. Nós queremos ganhar mais. Então, nós temos que ter esse trabalhinho, que é pensar, pensar e pensar, em como ganhar mais dinheiro. Então, nós temos que fazer isso. Pensar, escrever, pensar novamente, escrever novamente, listar as ideias, pensar na nossa empresa, pensar também nas outras empresas e pensar nas outras atividades que nós poderíamos fazer. Mais cedo ou mais tarde, é certo, é certo, nós vamos descobrir uma maneira de ter uma renda maior. A segunda ponta é a dos gastos. Não adianta nós aumentarmos a nossa renda se nós gastamos mais do que ganhamos. É preciso, então, encarar a responsabilidade de ter absoluto controle sobre os gastos de forma que sobre dinheiro para poupar. precisa sobrar uma boa parte do que nós ganhamos para investir. E falamos aqui de economizar mesmo. Falamos de olhar e controlar todos os gastos, até o cafezinho. Pode parecer pouco, mas uma economia diária de R$ 3,00 significa R$ 90,00 ao fim de um mês e R$ 1.080,00 em um ano. Nos gastos, há muitos vilões que temos que combater. Temos, por exemplo, a vontade de comprar tudo o que vemos. Temos o desejo de sempre acompanhar a moda, por exemplo. Temos o impulso de usar o cartão de crédito para comprar uma infinidade de coisas e ir além daquilo que ganhamos. Isso sem contar aquelas coisinhas que vamos comprando, 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 sem avaliar se estamos mesmo precisando. A maioria das coisas nós realmente não precisamos. Por isso é importante controlar todos os gastos. E para isso é preciso anotar tudo o que gastamos. Isso mesmo. Tomar nota. Pode ser em uma cadernetinha, pode ser em uma planilha de Excel, pode ser em um aplicativo de celular, tem vários aí para baixar. É chato? É trabalhoso? Pode ser. Mas é o preço a pagar para ter uma folga financeira. Nós não podemos fugir desse trabalho. Mas tudo é proibido, então não posso gastar com nada. Não, não. Nós devemos sim reservar algum dinheiro para diversão, por exemplo. Para satisfação. Para ir para a balada. Mas claro, sem abusar. Com bastante responsabilidade. No controle de gastos, um dos itens que precisamos ter bastante atenção é nas compras, por exemplo, do supermercado. Além daquilo que eu já falei, o supermercado é um ponto muito importante. Porque nós vamos lá sempre. Nós precisamos nos alimentar, precisamos de material de limpeza, enfim, uma série de coisas. E a primeira regra, no caso do supermercado, é fazer uma lista e não fugir dessa lista. A segunda, parece que é uma lenda urbana, mas não é. Não vá no supermercado com fome. Vá depois do almoço. Porque quando nós vamos com fome ao supermercado, nós somos tentados a levar para casa uma série de coisas que nós não vamos comprar. São coisas que não são essenciais. Nós não precisamos. E, além disso, nós temos que pesquisar onde tem os preços mais baratos. Claro, eu entendo que não dá para comprar uma coisinha ali, uma coisinha lá e tal. Não, mas na média, nós temos que ir naquele supermercado que oferece uma vantagem para a gente. Então, na nossa casa também, nós temos várias outras despesas que podem ser reduzidas. Uma outra despesa é a conta de luz. Será que é preciso deixar a lâmpada daquele quarto ligado sem que ninguém esteja lá? Quando nós deixamos uma luz acesa, sem necessidade, nós estamos dando dinheiro para a concessionária. Um dinheiro que seria nosso tendo para ela. Ela vai ficar mais rica. E nós, passando a perda financeira. Então, desliga a lâmpada de onde você não precisa. A gente costuma também deixar tudo ligado na parede, mesmo que esteja ali no stand-by. O stand-by também gasta energia elétrica, gente. Também gasta. Então, desliga lá. Ah, vai sair de casa e tal. Não tem problema. Você não precisa daquilo ligado. Outra coisa são os eletrodomésticos e outros itens. Muitas vezes, nós optamos por comprar parceladamente, esquecendo que há juros embutidos ali. Mesmo que o vendedor diga que não. A tal história de dez vezes sem juros é balela. Há juros, sim, embutidos ali. E nós podemos, assim, tranquilamente conseguir bons descontos se nós pesquisarmos, se nós pechincharmos. Tem que negociar. O vendedor está lá para vender e nós estamos para comprar. Ele nos quer. Então, ele vai fazer as concessões. Se aquela loja não faz, vai para outra. Não devemos ter pressa. Um pouco de paciência nos fará poupar uma boa grana. Eu garanto para vocês. O melhor é adiar a compra. Na maioria das vezes, nós vamos descobrir que realmente nós não precisávamos daquilo. Tem muita coisa que a gente compra que é, de certa forma, inútil. Outra coisa. Os nossos planos de internet. Será que nós precisamos de tantos gigas? Será que aquelas conversas todas compensam o aperto financeiro que nós vamos passar, ou que nós passamos? E já que nós falamos disso, vamos falar do celular. Será que nós precisamos daquele modelo tão caro? Será que nós precisamos de tanta sofisticação? Um telefone mais em conta não faria o mesmo? Será que as pessoas vão pensar que nós somos ricos só porque temos aquele modelo recém-lançado? Claro que não. Nós não precisamos, muitas vezes, de tantos recursos, de tanta sofisticação, de tanta modernidade. Um bom aparelho, a um preço mais em conta, resolve tranquilamente as nossas necessidades. Eu aposto que nós não usamos nem 20% de tudo que os celulares sofisticados nos oferecem. E, no entanto, muita gente paga aí dois, três salários para comprar um smartphone recém-lançado. Uma vida financeira confortável exige racionalidade e não impulsividade. Vamos nos conter um pouquinho. Outra coisa. Não pagar juros. Jamais nós devemos comprar algo no dia a dia pagando juros. Pagar juros é jogar dinheiro fora. Nós vamos dar ao banco aquilo que deveria ser nosso. Claro que há exceções. Quando eu preciso, eu quero, eu tenho oportunidade de comprar uma casa, um apartamento, um bem assim, e eu não tenho recurso, eu posso fazer um financiamento. E aí vai estar ali embutido em alguns juros. Mas nós temos que buscar a melhor oferta. pesquisar em um banco, em outro banco e tal, para ver quem oferece um juro menor. Então, também nisso há racionalidade. Ainda assim, nós precisamos ter a nossa disciplina e ver se realmente nós precisamos daquele bem. Outra coisa é o cartão de crédito. Esse, então, é um vilão perigosíssimo. Ele nos dá a ilusão que nós podemos comprar sem ter dinheiro. Nós não podemos cair nessa. Se nós não pudermos pagar, nós não devemos comprar. Não devemos usar o cartão de crédito no dia a dia. Vamos usá-lo somente para emergência ou para aproveitar uma ótima oportunidade. Use o débito. Prefira o débito. Se nós não tivermos controle sobre o cartão, se nós não resistirmos à tentação, nós corremos o risco de sempre estar apertados financeiramente. Finalmente, nós temos a terceira ponta do tripé, a poupança. Nós temos que poupar pelo menos 30% do que ganhamos. Ah, mas isso, professor, isso é difícil. Eu sei. Eu sei. Mas tem que colocar essa meta. E o que é que nós vamos fazer com essa sobra? Ora, nós vamos investir em uma boa aplicação para que renda juros a nosso favor. Pagar juros é péssimo, mas receber juros é ótimo. Nós falamos antes sobre o cafezinho. Economizar 3 reais por dia, não foi? Falamos. Já pensou em poupar esse valor por um ano? Se nós aplicarmos com juros reais de 0,5% ao mês, já descontado a inflação, não é tudo que eu vou falar sem inflação, nós teremos mais de 6 mil reais em cinco anos e ainda mais a correção monetária da inflação. Isso apenas com 3 reais por dia. Com 150 reais por mês, por exemplo, que nem é tanto assim, a nossa economia no final de 10 anos, o nosso rendimento vai ser mais de 24 mil reais. Se nós economizarmos então 500 reais por mês e investirmos a 0,5% de juros ao mês, nós teremos ao final de 10 anos mais de 81 mil reais. Lembre, já descontado a inflação. Se a inflação for de 0,4% por exemplo, ao mês, a poupança será de 105 mil reais. Um pouquinho mais. então use os juros compostos ao seu favor. Eles são uma maravilha para quem investe. E sobre investimento, existem no mercado várias opções de aplicação dessa nossa sobra. Há investimentos de renda fixa, de renda variável, de renda mista. Na renda fixa, por exemplo, nós vamos saber com antecedência o quanto nós vamos ganhar. Ela é mais segura, mais conservadora. Mas pode ser que a gente perca para determinados outros investimentos. Na renda variável, por sua vez, nós não sabemos com antecedência o nosso ganho. Mas nós temos a chance de ganhar um pouco mais. Porém, vai exigir um pouquinho mais de risco. E na renda mista, nós temos uma parte que é fixa, e portanto nós sabemos quanto que ela é, e uma parte variável. E normalmente ela é atrelada a um indexador como a inflação, como a Selic, etc. Seria assim, algo como uma aplicação que renda o IPCA mais 5% de juros ao ano. Então, a parte dos 5% nós sabemos que é. Quanto que é? São 5% que nós vamos ganhar. Mas a parte do IPCA nós não sabemos. Vai depender de quanto vai ser a inflação e tal. Na renda variável, há investimentos de riscos moderados até riscos mais altos, como as ações, por exemplo, que aí já exige um pouco mais de conhecimento e nós não devemos assim nos arriscar sem um aconselhamento. A minha recomendação é que a gente faça primeiro uma reserva equivalente a uns 6 meses de gastos para cobrir as emergências. Vamos montar então essa nossa reservinha. E nessa etapa é melhor nós sermos conservadores, fazendo investimentos assim de baixo, de pouco risco, porque se trata da nossa reserva. A partir daí nós podemos arriscar um pouquinho mais para que a gente possa ter rendimentos melhores. Então, rendimento maior, risco maior, rendimento menor, rendimento menor. Seja como for, o importante é poupar e investir para multiplicar o nosso dinheiro. Isso nos fará ter uma reserva financeira cada vez maior para usarmos da forma como quisermos, para realizar aqueles nossos sonhos. E eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo uma última coisa. se vocês olharem pela janela, vocês vão ver um mar de dinheiro lá fora esperando por nós. Só que a parte que nós merecemos não vai vir sozinha até nós. Nós precisamos ir buscá-la. E quanto maior a nossa disciplina financeira, mais fácil será. Pense nisso. Um forte abraço a todos e a minha gratidão pelo prestígio da atenção de todos a esse vídeo. e a minha gratidão é a minha gratidão. e a minha gratidão